Não é à toa que elas são conhecidas como uma das maiores trabalhadoras do reino animal. Além de produzirem o mel com o néctar das flores, as abelhas transportam o pólen fazendo a fertilização. No Brasil, os insetos que mais fazem a polinização são as abelhas sem ferrão e indiretamente contribuem para a produção de alimentos no país. O Brasil tem cerca de 360 espécies de abelha nativa catalogadas, todas sem ferrão. Mas nos últimos anos, os criadores estão percebendo uma diminuição nos enxames. E isso não está acontecendo só no Brasil, mas em todo o mundo. O uso intensivo de produtos agrícolas, agrotóxicos, é o que está fazendo com que essas abelhas desapareçam. O risco de extinção de abelhas polinizadoras e o custo disso para alimentação no Brasil e no mundo é o tema de um dos 94 projetos que vão participar da 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em outubro. Durante o evento, um estande vai mostrar a importância das abelhas na produção de alimentos. A ideia é trabalhar o assunto com crianças de forma lúdica. A gente pretende fazer uma demonstração assim, por exemplo, um café da manhã com e sem abelha. E você vai ver logo a diferença, que vai estar bem patente. E espero que nós nunca cheguemos nessa situação de ter um café da manhã sem abelhas. Um café da manhã com quase nada. Você não teria ali as frutas que precisam de polinização. Então, é uma mesa bem pobre. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação investiu 4 bilhões e 300 milhões de reais na seleção dos projetos de instituições de 24 estados e do Distrito Federal. Cada projeto vai receber entre 100 mil e 20 mil reais. O tema deste ano é Ciência Alimentando o Brasil. O que a gente quer discutir com a população é isso. Até que ponto a alimentação, ela deixa de ser algo que você precisa fazer simplesmente para estar vivo e a partir do momento que a alimentação se torna uma questão política.